Agora, enfim, como somos uma casa muito pobre, eu agora devia ter vestido um outro fato e rapidamente me apresentava com um investigador de um CIAC que iria moderar esta mesa, mas não me deram também tempo para essa parte e, portanto, queria só apresentar Cristina Javirovich, editorada em estudos teatrais, professora na Universidade de Évora, desenvolveu investigação na área do teatro social com grupos da comunidade e é membro do CIAC, para além de colaborar com o IELTE e tendo sido diretora do grupo Teatro 3 em Piva, Teatro Profissional e Social. Vai apresentar uma comunicação intitulada ao Teatro Social e a Performance do Playback Theatre rumo à dramaturgia da comunidade. Muito obrigada. Então, bom dia a todos e, antes de mais, também quero agradecer à professora Emíria Tavares, à Sandra Boa, à Isa Mestre e a todos os que organizaram, tal como tivemos a oportunidade de ouvir estas oitavas jornadas que, de facto, são muito importantes nestes tempos que atravessamos e que é sempre uma boa oportunidade de podermos nos encontrar e partilhar aqui o que vamos fazendo. Portanto, passo já a falar sobre o que é que é isto de teatro social e performance em playback theatre. Segundo alguns autores, a dramaturgia em teatro social pretende extrair da teatralidade quotidiana o que aparece esteticamente mais marcante, sem cair naquela ilustração da realidade cultural ou de outros modos de manifestações existentes. Portanto, ao dilatar o potencial artístico contido nessa realidade quotidiana, vai evoluir para outros níveis de comunicação, que, claro, é extra-quotidiana. Ou seja, esta dramaturgia procura estabelecer elos com um horizonte histórico, cultural e simbólico mais amplo. O texto, ou parcelas dele, é o material que inspira a emergência de novos textos ao lado da dramaturgia do visual. Atribui também importância à receptividade da audiência à poética em palco, a fim de possibilitar a reconstrução criativa das relações e a alteração de perspetivas. Apesar de todas estas considerações sobre a dramaturgia da comunidade e dos contributos de operadores de teatro social, não existe um estudo aprofundado sobre este tema. Então, o projeto de investigação sobre a dramaturgia da comunidade e humor, que não obteve a aprovação da RCT, propõe-se a identificar os moldes caóticos ou criativos em que emerge este mundo de possíveis, impregnado de relações interpessoais, que estão intercruzadas no texto das várias paisagens que dão forma à performance. E, por outro lado, uma vez que a dramaturgia da comunidade tem como referência a construção teatral contemporânea, é importante compreender como se realiza esta sua aplicação. Algumas das referências são Richard Schechner, Eugênio Barba, Dário Fou, no que respeita, a, por exemplo, o embodiment, a ligação corpo-mente, a presença e o humor do performer. Assim sendo, o projeto que foi apresentado estabelece três fases. A primeira dedica-se à revisão de literatura, ao contacto com elementos de referência em boas práticas de teatro social e à identificação de ações de dramaturgia da comunidade. A segunda fase, que é com base na pesquisa anterior, desenvolve um programa de intervenção específica de duas comunidades, que se constituem como estudo de caso e onde o trabalho de campo inclui o laboratório e a dramaturgia da comunidade, bem como a criação e a apresentação da performance teatral. E numa terceira fase, a partir das diferenças e comunalidades que são identificadas nestas duas experiências, procede-se à análise de dados, à discussão e às conclusões. Assim, o estudo debruça-se sobre questões como o lugar da performance estética e do humor em alternativa à performance da injúria, perspectivas de ordem ética e política que constituem o teatro social, implicações na dramaturgia da comunidade decorrentes da ligação entre o drama estético e o drama social, permeabilidade do teatro social e da dramaturgia da comunidade a outras áreas não artísticas e a necessidade de métodos de investigação em teatro social nos seus próprios termos, com enfoque no processo e na prática artística. Para aceder à memória e experiências dos habitantes das histórias e do lugar, estabeleceu-se um primeiro momento de recolha de reportório em prática, preservando a passagem embodied, como sugerido no playback theater. Portanto, isto que eu vou aqui falar, de facto, constitui uma primeira parte da abordagem do projeto de investigação. E, portanto, agora, chegou o momento de vos informar que esta comunicação não tem, de facto, por objetivo falar sobre a dramaturgia da comunidade. Não é isso que eu vou fazer. A única coisa que eu pretendo é convencê-los a irem hoje assistir ao espetáculo de playback theater, que terá lugar em Odmira, com o nome de Navio de Histórias. Pronto, e então, o cartaz, como veem, é muito bonito. Foi feito pela minha irmã e por um rapaz que acabou há pouco tempo a escola secundária. Portanto, não temos muitos recursos, mas há uma grande boa vontade em ajudar. E, pronto, tenho alguma esperança que a academia, cada vez mais, seja veículo de divulgação destas coisas que, à partida, são consideradas menos importantes ou menos interessantes, que é o teatro social, o teatro performance, o teatro e as artes. Mas adiante. Então, agora eu vou-vos pedir para imaginarem três personagens que estão em palco. E, se quiserem, até podem fechar os olhos numa primeira parte, para poderem visualizar esses três personagens em palco. E, da vossa esquerda para a direita, vemos uma mulher em equilíbrio periclitante, com um sorriso de orelha a orelha. O segundo é um homem que corre e dá pequenos gritinhos triónicos quando se lança para o chão do alto de um caixote. E o terceiro é uma mulher de joelhos que reza, procurando concentrar-se. A mulher de joelhos, de vez em quando, zanga-se com os outros dois elementos, já que é uma freira que está a tentar comunicar furosamente com Deus. E, aos poucos, estabelece o diálogo entre todos, em que é necessário fazer um esforço de quem escuta, para entender o seu sentido. Eu interpreto o que vejo como uma freira que, para além da capacidade de contato com o além, que todas têm, também fala com os animais e as gárbulas que habitam essa igreja. Ou seja, entendo que a mulher em equilíbrio periquitante é uma estátua gárbulas, de um dos pórticos da igreja, e que a estátua vai mudando de forma, sem que ninguém dê por isso, que o homem dos gritinhos é um hamster, que vive ali e adora escorregar pelos longos veludos que permeiam o altar. Aos poucos dou-me conta de que, afinal, a freira transita entre a noiva do senhor e a bruxa, entre o sagrado e a heresia. Se a aldeia sabe, com certeza a chamariam louca e a retirariam para sempre desse seu lugar de culto. Se fosse há três séculos, iria com certeza parar à fogueira. Que é a lei! Se falar com pedras e bichos, diriam as pessoas do lugar. A freira zanga-se, os outros dois, continuam as suas atividades mais que lúdicas, com o prazer que emanam quase a roçar o pecado, felizes, indiferentes às agressões, como se o clima imposto pela dita freira fosse o pão nosso de cada dia. Desculpem a redundância da expressão. Portanto, esta cena surge na sequência de um exercício de improvisação na base do espetáculo de playback theater, que iria ter lugar daí a quatro semanas, ou seja, hoje. Estas três pessoas são atores não profissionais no Pés Descalços, que é o grupo de teatro não profissional de Odmira, orientado pelo Treze em Pipa. E são eles os participantes de teatro de comunidade, ou teatro social, como lhe queram chamar, cuja casa-mãe são os estudos da performance. Sempre na aliança entre a teoria e a prática, definem-no como um teatro dedicado, que trata da passagem de não performer a performer. Vai-se instalando um vibrato, uma espécie de poesia, feita de ações e momentos efêmeros, mas que marcam, sem que se saiba exatamente se ou quando se manifesta uma transformação. Definitivamente, debruça-se sobre o sujeito, o sujeito em desvantagem, e sobre formas de tornar a sociedade mais inclusiva, com instituições mais conversadoras, em vez de mais conservadoras. O ser mais ou menos teatro social depende dos lugares e contextos em que ele é realizado. A apresentação de Hamlet numa prisão, na perspectiva de revolta contra a tirania dos poderosos, da liberdade confiscada, da mentira, pode ser um espetáculo de teatro social, se apresentado na tal prisão, ou ser um espetáculo de cultura de elite se apresentado no grande auditório do CCB. É por isso que todas as intervenções são atravessadas por questões éticas e políticas, e é também por isso que a sua prática, enquanto bom teatro, contém três coisas muito importantes, que é o onde, se é na prisão, se é no outro local, o que e o porquê. Este último, talvez o mais importante, porque também o mais facilmente atropelado por agendas institucionais que eventualmente colidem e deturpam os objetivos da intervenção. O porquê do teatro social remete para o seu etos, para a sua razão de ser, com valores humanistas e de justiça social. Assume a força desse pulsar invisível, mas tangível, quando os sentidos estão apurados na tal ligação corpomente, que tende a subverter pacificamente as convenções sociais, a abanar os alicerces de apatia do sujeito e a criar um espaço para a sua voz. Tanto o laboratório como o evento performativo de teatro social inspiram-se na lógica do ritual, de encontro e eficácia social, e no seu universo liminal, de margem. Aí, com a participação dos vários elementos da comunidade, procedia-se à recriação de papéis individuais e à renovação da tapeçaria social, dentro de um limiar de subversão, um universo seguro, aceito e reconhecido por todos. Hoje, essa transgressão e recriação procura tomar corpo no evento estético e coletivo aqui proposto, na tentativa de afetar quem o produz enquanto performer e a quem ele assiste enquanto espectador. O teatro de representação é substituído pelo teatro de presença, numa espiral de troca e encontro entre margem, centro, centro e margem. Mas de regresso aos nossos personagens, o que tem uma freira, um hamster e uma estátua a ver com playback theater. Na verdade, o exercício que se propôs foi que, quando um dos atores, sem dar conhecimento aos seus colegas em palco, pensasse um espaço, um personagem que o habitasse e uma curta ação. Cada um não sabia, a partir da qual a opção dos outros dois. E durante a curtíssima improvisação, teriam de encontrar situações que fizessem a ligação entre todos e permitisse, entre a cidência e a imaginação, partilhar o mesmo espaço. A minha interpretação foi a que já enunciei no início, mas, na realidade, em vez de uma estátua, a atriz escolhera-se ser um piolho que apanhava sol entre os suaves cabelos de alguém e encontrando diferentes pontos de equilíbrio para se expor o máximo possível ao calor. O hamster era, de facto, um hamster. Mas, em vez de escorregar nas cortinas, estava na sua gaiola cheia de brinquedos, qual boy atrás de uma cenourinha preso numa feira de objetos de consumo oco e na promessa de ascensão do estatuto. A atriz, Freira, achou que os outros eram pessoas comuns que não sabiam se comportar num espaço sagrado. Ou seja, eu, enquanto espectadora, por várias razões, efablei bastante mais do que os atores em cena. Extraí o que dela me parecia mais interessante. Inventei espaços, ampliei relações, dentro do que era, para mim, mais significativo. Independentemente do conteúdo das várias interpretações, o objetivo do exercício, que era encontrar um espaço comum e partilhá-lo, foi atingido, salvo uma exceção. E, de caminho, os atores em cena percorreram essa liberdade de imaginar, de acreditar nos seus dotes de performer, de se surpreender com uma força criativa pronta a descobrir-se em teatro. E que tem, então, a ver a dramaturgia da comunidade com o teatro playback. Os criadores deste modelo de teatro participatório, Jonathan Fox e Joe Salas, situam o teatro playback num universo subjuntivo e liminal que realça a relação entre cultura, tradição e performance. Fox defende que não existe na cultura oral algo como um texto sem uma performance, ou o produto da comunicação, sem incluir o processo da sua transmissão. Assim, o playback aviva a qualidade performativa da transmissão, resgatando as qualidades de encontro, comunicação e de auto-reabilitação comunitária, contidas nas experiências do universo liminal. A intenção do teatro playback é honrar a história do espectador. O espetáculo baseia-se em dinâmicas específicas que geram o contato de histórias na primeira pessoa por elementos do público e a sua teatralização improvisada pelos atores. Este esquema, que ali vem, aponta a estrutura da performance que decorre da conjugação entre a arte, o ritual e a interação social. E é precisamente no encontro destas três áreas que se realiza o espetáculo. E agora eu vou-vos só, muito sucintamente, explicar como é que ele se realiza. Em palco estão três ou quatro atores. Um músico aqui considerado como um quinto ator, que às vezes é o próprio ator que faz de músico. Ou seja, o músico é não ilustrativo e tende a complementar a ação. E a entrevistadora que faz a ligação entre a cena e a audiência. Colocam-se quatro caixotes que serão utilizados como cenário e tecidos a serem manipulados como elementos simbólicos ou figurinos. Ou seja, materiais neutros que potenciem a leitura metafórica. Os moldes em que todo espetáculo se processa tendo para a interpretação não literal e para a fisicalização. Num primeiro momento, procede-se ao aquecimento e modela-se o género da performance, que é o que aqui vemos, são alguns pequenos formados. Cada espetador é convidado a descrever algum acontecimento que no momento é improvisado em formas fisicalizadas e não narrativas, como sejam as estátuas fluídas ou os tabulões. Este momento é também o que dá indícios sobre quem é a audiência, por parte do entrevistador, e qual o tema que vai emergindo dela. Num segundo momento, que é também o auge do espetáculo, o espetador é convidado a subir ao palco e a contar uma história, onde tenha sido protagonista e que tenha significado para si. Os atores, de seguida, teatralizam, improvisando a situação, em direção ao mergulho no coração da história, na sua poética. No terceiro momento, procede-se ao fecho do espetáculo, também com a apresentação de pequenos formatos em tom de festa. Neste modelo de performance teatral, tanto os performance em cena quanto os espectadores são envoltos nesse tal universo subjuntivo, em que os performance acionam o prolongamento das suas qualidades pessoais ao encontro do indivíduo contador. E tanto o contador quanto o espectador dilatam a percepção do que foi narrado, indo no encalce da atuação oferecida pelos performance. Tudo está em movimento. Estes, os performance, honram a história ao desvelar outras entrelinhas subterrâneas que tinham passados percebidas ao próprio contador, capturando a essência da experiência. O foco é tanto a relação quanto o conteúdo numa constante oscilação entre o estético, o dramático, a memória coletiva e o cotidiano. Então, espero ter conseguido comunicar um pouco desta minha paixão que é fazer teatro na comunidade, teatro social e a dramaturgia da comunidade. E, sem mais, seria muito gratificante que hoje estivessem entre o público do nível de histórias. Muito obrigada. Muito obrigada. Já um debate a seguir. Portanto, neste momento, como podem observar, uma pequena metamorfose. Enfim, as metamorfoses, apesar, não é? Apesar de estarmos numa sessão de teatro. Não, 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 não temos aqui a irmã de Nascimento Rosa em pessoa, não é? Bom, mas então, o que estava programado era, através de videoconferência, o irmão de Nascimento Rosa nos apresentar a sua comunicação. estamos a tentar a ligação, não foi possível, até agora não foi possível e, portanto, vamos desistir. Por simples ou não, porque, por simples ou não, porque, apesar, enfim, deste novo universo para o qual a professora Sandra Bouto chamou a atenção, assim como tema central destas oitavas jornadas, o digital, as nossas dúvidas sobre as novas tecnologias ainda, ainda, felizmente, existem, e, portanto, o suporte-papel que está aqui para nos precaver contra estes pequenos problemas que o digital, o internet, e com outros nomes, de vez em quando nos pregam partidas. Portanto, vamos fazer a última tentativa, que seria extremamente interessante poder contar o professor Nascimento Rosa, é mesmo, porque poderiam ser dirigidas, não? Não, o digital não está, de facto. Então, se acermos ao suporte-papel, e peço, Sandra, se não te importas dizer o que nos queria dizer. Sim, antes de mais, vivo o papel, que é o que nos vai salvar hoje. Enfim, o professor Hermano Nascimento Rosa, inicialmente, estava previsto que ele estivesse cá hoje em pessoa, nesta mesa, mas, por motivos justificadíssimos da ordem profissional e artística, o professor Nascimento Rosa encontra-se neste momento na Manilha da Madeira, portanto, não pode estar cá presente. Tentámos ainda a opção Skype, não foi possível, mas, como plano B, ele enviou-nos o seu texto e é esse texto que eu vou tentar ler da melhor forma possível. se me permite, todos sabemos também, com o orador anterior também, mas eu gostaria só de recordar que o Nascimento Rosa é um dramaturgo, um ensaísta, autor musical e professor de Teatro e Cinema, Instituto Politécnico de Lisboa, que se autorou em estudos portugueses na Universidade Nova de Lisboa e, obviamente, é investigador do nosso centro. Aquilo que tínhamos, vamos ouvir, escrito por Hermano Nascimento Rosa, é falar sobre a edição das obras dramáticas completas de Natália. Ele acrescentou ainda no texto que nos manda um subtítulo que é Breves Notas Hermenéuticas, portanto, edição da obra dramática completa de Natália. Correia, breves Notas Hermenéuticas. E o professor Nascimento Rosa começa justamente este texto com uma epígrafe que é nada mais, nada menos do que um poema de Natália Correia intitulado Sobe o Pano, que eu vou tentar ler da melhor forma possível. Onde se solta o estrangulado grito que é o texto que a cara do homem cobre e, refletidos no teu espelho, o ator, os teus fantasmas levam-te para onde o tempo puro que te corresponde entre horas ardidas está em flor. integrada no projeto de investigação do SIAC Texto e Sena, esta edição em livro, em fase avançada de execução e cuja data de publicação depende neste momento do calendário editorial da Imprensa Nacional Casa da Moeda que a concretizará, reúne pela primeira vez a obra dramática completa de Natália Correia distribuída por dois volumes. Eis algumas notas acerca deste corpus que inclui vários textos inéditos. Entre 1952 e 1989 Natália Correia produz uma original e interpelante obra dramática composta por 15 títulos para a cena. Lugar de experimentação híbrida de formas e não obstante o silenciamento cénico e também editorial de que a vítima durante o seu lazarismo e não só, o teatro escrito nataliano evolui e viaja por uma ampla diversidade de registros genológicos e estéticos. Da fábula surrealista infantil ou juvenil ele destaca o título Dois Reis no Sono de 1958 ou adulta Sucubina ou a Teoria do Chapéu de 1952 ao Absurdismo em Sátira Política e dá-nos aqui o título O Homúnculo de 1965 do drama existencial pós-simbolista D. João e Julieta de 1957-58 ao mitodrama filosófico ou autorreferencial e refere-se nomeadamente ao progresso de Édipo de 1957 e a comunicação alto da feiticeira Cotevia de 1959 do teatro épico catártico pós-brastiano e pós-artodiano e refere-se à Pécora de 1967 e a O Encoberto de 1969 ao teatro histórico ou mítico que colige o pathos romântico com o estranhamento da alegoria barroca nomeadamente Erros Meus Má Fortuna Amor Ardente de 1980 do libretto ao prático sociocrítico em Nome da Paz de 1973 com música de Álvaro Cassuto ao drama antropológico e arquetípico nomeadamente o Alto do Solstício de Inverno de 1989 do texto para cantata escénica nomeadamente o romance de D. Garcia de 1969 com música de Jolie e Braga Santos ao teatro versificado ou em prosa que revisita temas da tradição literária do romanceiro nomeadamente a Juventude do Si da Donzela que vai à Guerra D. Carlos de Alemar três peças de datação e servem estas As invasões e invasões de Eros os fascínios e as prisões do tempo histórico e as utopias do humano projetadas na cena são pistas para o mapa da dramaturgia nataliana Testemunha subversiva do meio século de ditadura em que Portugal viveu Natália dramaturga é bem um caso exemplar dos efeitos castradores que a censura infligiu numa arte pública como é a teatral e que em Portugal carrega além do mais o estigma histórico de três séculos de Inquisição Enquanto autora exilada do palco a sua persistência na forma dramática resulta de uma vocação teatral inadiável que por isso mesmo não deixará de denunciar a asfixia criativa a que estiveram votados os dramaturgos portugueses mais representativos deste extenso período entre os quais se destaca Bernardo Santarino que viveu entre 1920 e 1980 Natália não cessa de compor dramas para o eco morto da gaveta ou na melhor das hipóteses para a cumplicidade conspiratória da leitura partilhada neste espaço de tertúlia cultural e resistência política em que se constitui a sua casa de Lisboa nas décadas de 50 e 60 lugar onde se leva à cena privada pela primeira vez em Portugal o Iclo de Sars sobre a direção de Carlos Wallenstein em cujo elenco se integra a escritora anfitriã a par do amigo e dramaturgo Manuel de Lima que viveu entre 1918 e 1976 com cuja colaboração Natália Correia principia a sua experiência como autora dramática com o divertimento surrealizante titulado Sucubina ou a teoria do chapéu de 1952 é uma peça considerada perdida durante anos mas cujo datilóscrito original viria a ser descoberto na íntegra dentro dos polio literário da autora depositado na Biblioteca Nacional em Lisboa embora Natália minimizasse este texto ou seja Sucubina ou a teoria do chapéu resistindo a divulgá-lo segundo confidencia a Júlia Lela em 1988 o que é facto é que decorrido que foi meio século sobre a sua escrita o mínimo que se pode falar é de uma sensação de espanto perante uma tão sedutora e consistente estreita desta dupla de autores estreia peço desculpa desta dupla de autores nos domínios do teatro escrito Sucubina ou a teoria do chapéu é uma peça em quatro atos que respira um prazer intenso pela construção dialogal e pela contracena que lhe é inerente perpassada por uma elegância e subtileza no estilo e pelo desassombro modernista do olhar crítico com subrepetícias mensagens simbólicas próprias de uma criação literária vigil em tempo de ditadura experimento assumidamente paródico a peça apropria-se do imaginário demonológico para o subverter numa espécie de moralidade surreal com ingredientes romanescos e policiários a mesma dupla de autores que compôs esta até hoje desconhecida Sucubina conseguiria anos depois lograr uma ousadia inusitada para o regime político de então uma primeira peça que se vê representada em palco por intermédio do disfarce dramatúrgico de teatro infantil em 1958 aproveitando de certo o sono ignaro dos censores de facto dois reis e um sono é uma parábola plena de teatral eficácia que bebe simultaneamente na fonte dos contos tradicionais e na camuflada herança das cortes loucas imaginadas por Alfred Jerry e os seus ubus estreou-se em Lisboa no já demolido teatro monumental pelo teatro Gerifalto companhia de teatro para a infância em 1956 de 1974 com o elenco de jovens atores promissores que o futuro confirmaria Fernanda Montemor Rui Mendes Mário Pereira etc sob a direção do encenador e escritor António Manuel Couto Viana com cenário e figurinos de Mário Cesarini trata-se de uma fábula surrealizante sobre o poder que embora apresente ressonâncias claramente endereçadas ao espaço político nacional e não só da época veja-se o rei sem sono que ressoa de imediato a divisa de general sem medo como era conhecido o general Humberto Delgado malogrado candidato às eleições presidenciais desse ano de 58 que fizeram tremer Salazar como bem se lembram todos consegue manter viva uma forte pertinência temática graças ao teor intemporal do enredo dividido em três atos com o subtítulo de a grande complicação na corte do Mandrião que seria segundo me testemunhou me a irmã da Cimento Rosa testemunhou Cote Viana o título original da peça considerado por este demasiado longo e por isso terá o encenador sugerido o nome de dois reis e um sono com a concordância dos autores constitui-se formalmente uma alternância sugestiva entre falas em prosa e notáveis trechos versificados que facilmente poderão ver-se cantados pelas personagens caso a encenação o desejo o tema da vanidade e da usura do poder patriarcal que será recorrente na dramaturgia nataliana encontra-se já bem traçado nesta peça imaginativa e sociocrítica que estabelece um diálogo retrospectivo com a estreia literária da autora ocorrida no registro ficcional Infanto ao Juvenil Grandes Aventuras de um Pequeno Herói de 45 no ano anterior ao da estreia cénica de Dois Reis e um Sono Natália publica O Progresso de Édipo a sua primeira peça a sol em edição de autor em 1957 em Lisboa com o subtítulo de Poema Dramático onde se reescreve o mito grego transgredindo as suas coordenadas clássicas à boa maneira do individualismo romântico e de subjetividade surrealista universos estéticos nos quais Natália se revê literariamente soberbo o texto desta peça mitocrítica curta muito densa ensaia um moderno mimetismo face ao estilo austero e conciso dos tragediógrafos recheado com máximas reflexivas logo prefiguradas no preâmbulo à peça escrito numa prosa oracular plena de poesia e enigma as aporias de eros perante a formatação social e a aspiração utópica da vontade individual são questões que Natália desenvolve teatralmente numa peça notável que constituiria de facto a sua primeira obra de longo fogo para palco escrita a solo D. João e Julieta que se chamou numa primeira versão D. João e o Espectro de Julieta título que explicita o agon que esta peça trava para com D. João e a Máscara de 1924 a obra-prima dramatúrgica de António Patrício escritor que viveu entre 1878 e 1930 recorda o mais poderoso e influente dos dramaturgos portugueses da primeira metade do século XX D. João e Julieta de 1957 e 1958 realizam o encontro português entre o personagem de Ticeo de Molina e de Molière revisto por António Patrício e a Julieta de Shakespeare agora reinventados num palco que oscila entre a alta comédia do Wilde o lirismo simbolista e o drama existencial obra de divulgação póstuma que tive Nascimento Rosa o privilégio de perpaciar na sua primeira edição em livro a quando da estreia em 1999 a autora faria segredo deste encontro de mitos onde paira a sombra de Letra confiando o texto a João Mota em 1989 que o encenaria dez anos depois no teatro da Trindade com a comuna teatro de pesquisa o homúnculo tragédia joscosa é este o título de uma peça editada em 1965 por Luís Pacheco e logo apreendida pela PIDE surge-nos como a primeira obra de um conjunto de três peças para as quais propõe a designação de trilogia de mitos lusitanos fundada em afinidades que me parecem irmanalas já que sublinhe-se nunca esta nomenclatura e este agrupamento textual fossem sugeridos pela autora a Pécora obra de 67 e o Encoberto de 69 são as outras duas obras que integrarão tal trilogia para além de serem textos que Natália comporá em sequência e proximidade cronológicas a similaridade na concepção estilística dos títulos indicia logo à partida um parentesco que os temas desenvolvidos por cada um dos dramas confirmarão a designação nominal comum a cada uma destas peças visa colocar no palco com intentos fabulísticos imaginativos e provocatórios mitos específicos da realidade histórico-política e ou psico-religiosa portuguesa assim enquanto o homúnculo se ocupou satiricamente com o auto-mitificado ditador São Lazaro já a Pécora esconde uma virulenta parábola motivada livre e libertinamente pelo fenómeno controverso das aparições marianas de Fátima em 1917 se bem que os dados dramatúrgicos utilizados se mostrem antes bastante mais próximos dos que envolveram as fraudulentas aparições de La Salette em França ocorridas em 1846 data próxima desse final do século XIX que vem a ser o tempo histórico dramático da peça por sua vez o encoberto será a criação teatral nataliana a dar voz ao mito sebastianista para o ampliar no sentido de um messianismo universalista e ovni lógico seria a sua primeira peça para adultos como? não é não é seria a sua primeira peça para adultos a subir à cena no teatro Maria Matos constrei a absoluta em Ponta Delgada em fevereiro de 77 numa encenação de Carlos Avilés com um vasto elenco liderado por Rui de Carvalho no papel de Bonami e Sebastião e um cenário memorável de Lima de Freitas que traduzia visualmente a mundividência barroca da autora concluída em 1967 e prestes a ser publicada nesse ano numa edição que não se efetivou em virtude da polícia política se antecipar desta feita na sua proibição ameaçando e passo a citar a tipografia que a imprimia de fechar-lhe as portas a Pécura só sairia finalmente em livro em 1983 nove anos depois da Revolução de Abril Natália justifica causticamente em estilo muito seu no prefácio à peça esta espera demorada e passo a citar o que diz Natália tão caudaloso foi nos júbilos de Abril o cortejo de vítimas da censura a besuntar de martírio a sua mediocridade que podendo esta peça ser tudo o que quiserem menos medíocre tive por dispensáveis os bons ofícios da grita que extrapolava a excelência das obras do galardão de terem sido censuradas fim de citação com a Pécura iniciava a autora um ciclo de peças extensas que contrasta em formato e ambição dramáticos com os mais breves experimentos de escrita para a cena que anteriormente dera a conhecer em face do caráter altamente polémico do conteúdo da peça é oportuno destacar a dedicatória que Natália endereça nela a Almada Negreiros o mais longevo e solar dos modernistas portugueses dedicatória esta partilhada ainda com o poeta ensaísta amigo de Natália e seu admirador de sempre David Mourão Ferreira um dos primeiros leitores da Pécura abre a citação que finalmente a reconheceu como filiada nos velhos mistérios representados por ocasião das festas litúrgicas fim de citação de quem nova citação veio a sugestão de a intitular Alto da Paixão Santa Melânia fecho aspas mas tal filiação litúrgica não deixa de o ser por viperina antítese ao tornar mais explícito o duelo dramatúrgico desta peça nataliana farpa espetada nas perversões capitalistas do catolicismo reforçando a qualidade indiscutível que caracteriza a energia dramática do texto o destaque crítico de que a alvo parece hoje indissociável da sua auspiciosa estreia cénica em 20 de 10 de 1989 isto é do facto de ser a Pécura como o observou Fernando da Costa cito um dos grandes êxitos do teatro português pós 25 de Abril fim de citação permaneceu meio ano em palco numa encenação de João Mota para a Comuna Teatro de Pesquisa e que constituiu simultaneamente a única internacionalização que o teatro nataliano conheceu em vida da autora dado que o espetáculo integrado no primeiro festival de teatro da então recém-fundada Convenção Teatral Europeia fez digressão por palcos de França Saint-Étienne e Paris e da Irlanda a Pécura proporcionaria ainda uma interpretação premiada à atriz Manuela de Freitas no papel da protagonista O impacto de recepção cénica produzido pela Pécura não deve fazer-nos esquecer a importância de outras obras natalianas como é o caso do libretto operático intitulado Em Nome da Paz trazido de novo à luz pela investigação de Eugênio Vasques em torno das dramaturgas novecentistas e que provocaram em 1978 com música de Álvaro Cassuto uma das mais conturbadas recepções públicas de que há memória no Teatro Nacional de São Carlos em Lisboa entre vai as iradas e aplausos entusiásticos uma obra que pelo tema e pela polémica suscitada é bem comparável com a decisão de Brecht de 1931 nem deve permitir que subestimemos Erros meus Má Fortuna Amor Ardente a peça camoniana de Natália que é acima de tudo uma luxuriante celebração da língua pela recriação reinvenção de um português falado por Camões e seus contemporâneos que fosse digno de dar voz ao VAT e receber intertextualidades de poemas e dramaturgia de Camões ele mesmo após um boicote económico sofrido em 1980 que a impediu de ser produzida no Teatro Nacional Dona Maria II a peça seria encenada por Carlos Avilés em 88 em Lisboa no Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos Rubenkin graças à vontade decisória de Madalena Perdigão que tornou possível uma superprodução teatral com Rogério Samora em Camões Alexandre Alencastre em Catarina de Ataíde Lia Gama em Infanta Dona Maria e Filipe Crawford em Dom Sebastião num elenco de mais de 30 atores cenografia de Emília Nadal e música de Carlos de Zingar O testamento dramatúrgico de Natália intitulado Alto do Solstício do Inverno de 1989 foi por ela oferecido em gratidão autoral a Carlos Avilés sendo por este encenado em 2005 com a sua companhia de Teatro Experimental de Cascais com sonografia de Fernando Alvarez música de Pedro Vasconcelos e entre o coletivo de intérpretes Fernanda Neves António Marques Sérgio Silva e Ana Paula num alter ego da própria autora que o encenador projetou nas fulgurantes falas poéticas de uma mulher do cor de camponesas citando a forma vicentina de alto Natália despede-se em teatro com a mais unífica explicitamente localizada das suas peças no sentido geográfico português numa aldeia de Trás-os-Montes onde subsiste a tradição dos caretos uma mascarada ritual de origem pagã que coexiste no calendário com as festividades do Natal cristão peça de espantosa concisão e maturidade cénicas nela se articulam os temas centrais do teatro nataliano os fantasmas de Eros no coração do drama o apelo de uma ancestral sageza matriarcal a denúncia da hipocrisia dos poderes financeiro-políticos e a busca de uma gnose espiritual greco-cristã liberadora do sujeito que transcende os dogmas das religiões instituídas posto isto Armando Nascimento Rosa dá-nos um plano uma lista dos conteúdos dos dois volumes com a obra de Natália que será brevemente publicada pela imprensa nacional enfim talvez não seja a grande ideia neste momento apresentar as listas não sei se vale a pena talvez não finalmente ele dá-nos aqui um critério de alinhamento das obras neste plano editorial e diz-nos o seguinte a distribuição dos textos dramáticos pelos dois volumes segue uma linha cronológica privilegiando a sequencialidade dos respectivos tempos da escrita em três dos casos por datação hipotética e em segundo lugar por ano de edição a estreia cénica quando estas tiveram lugar inclui-se nesta edição o texto poemodramático Comunicação Alto da Feiticeira Cotovia publicada em 59 para agir em conformidade com o título proposto de obra dramática completa recordo que este é o título que virão a ter estes volumes a publicar pela imprensa nacional impunha-se articular este texto com a restante produção dramatúrgica da autora não obstante Natália Correia ter integrado Comunicação no volume ântomo da sua poesia completa de facto no devido e no entrecruzamento de géneros literários adentro da criação nataliana este é um texto que participa por suas características intrínsecas do lírico e do dramático e termino existe uma ligeira exceção em relação ao critério cronológico adotado no plano do primeiro volume no que diz respeito à afinidade intrínseca que os dois textos de abertura mantêm entre si e que justificam por isso só para serem alinhados em contiguidade assim sendo as peças que Natália escreveu com a cooperação de Manuel de Lima aparecem em sequência apesar de não termos a certeza se Dois Reis e um Sono inédito mas estreado cénicamente em 58 terá ou não sido composto antes de O Progresso de Édito publicado em edição da autora em 57 faz mais sentido incluí-lo na sequência de Sucubino ou A Teoria do Chapéu com o qual forma um diptico de criação dramatúrgica desta parceria e desta forma Hermana Nascimento Rosa termina o seu texto com justamente os critérios de alinhamento das obras ou seja o seu próprio plano editorial para a publicação da obra dramática de Natália Correia muito obrigada Vamos passar então para os 10 minutos de debate que temos a oportunidade depois de termos ouvido me digo sinceramente não como forma duas excelentes comunicações Cristina Tchavirovich não é? Tchavirovich Tchavirovich sobre o teatro social e a performance onde no fundo do geral nos chamou a atenção para o particular isto é o navio de histórias aquilo que seria ótimo hoje podermos ir ou de me ir a ver que na minha opinião foi algo apresentado de uma forma encantatória e que nos chamou a atenção para uma das expressões dramáticas que a meu ver também se encontra ou nela se encontra as mais meninas raízes do teatro o teatro social aliás o teatro do fundo na sua geração ou pelo menos desde que nós nos conhecemos enquanto mundo ocidental disso participa e se olhamos para a Idade Média até ao século XVIII até ao século XVIII temos uma clara dimensão daquilo que se fazia era teatro com a sua componente social profundamente ligada exatamente com isso mas que e que eu acho apesar de tudo que a Universidade está a dar algum interesse e que está a incluir de uma forma ou outra também as suas preocupações ainda que não tanto do ponto de vista didático das aulas aí continuamos a funcionar um bocado pelo cana mas através de outro tipo de intervenções que a Universidade está bastante atenta julgo-o a segunda enfim também uma verdadeira joia que provavelmente será o prefácio não sei se será o prefácio ou não das obras completas não está aqui para me esclarecer destas obras completas dramáticas uma verdadeira joia onde se sintetiza de uma forma exemplar a obra dramática dessa prodigiosa mulher tão marcante pelo menos os mais velhos que ainda a conheceram no Botequim lugar muito especial onde ela pontificava ficaram com umas marcas mas eu passaria a palavra a este grupo de investigadores não sei se terão alguma questão a colocar uma boa questão é mais um comentário que é uma coisa que eu não gosto de fazer mas não poderia deixar de fazer que é estava a ouvir a Cristina e estava a ouvir o Armando com o cabelo e estava a pensar que é exatamente uma coisa o Pedro falou sobre o CET que é o Centro de Teatro da Mata do Letra e também como o CET foi um centro mal avaliado e eu estava aqui primeiro a Cristina a pensar que tudo aquilo que ela coloca e essa própria ideia do foco dessa integração do Playback Theater de haver ali uma espécie quase de recuperação identitária de uma comunidade que esse é um dos princípios fundadores do Horizonte 2020 ou seja no fundo o que a Europa quer que nós façamos é isso que nós estamos a fazer por outro lado pensávamos que um alto valeuco não sei só como a parte da Natália Corrêa vai ser impressa em uma das mais importantes casas impressionantes ao Portugal mas também é conhecida mundialmente como um lugar de fato que se produz ali é o resultado da investigação do CET portanto eu acho que nós só temos o que é pegar o público nós estamos no caminho certo de alguma forma isso revela que esse trabalho não é nunca igual é essa satisfação que eu tenho eu gostava só de adicionar que em relação ao que disseste sobre o trabalho do Nascimento Rosa trata-se de um trabalho de recuperação patrimonial do nosso património literário e portanto aquilo que nós fazemos é que querem que façamos lá está reforçando o que acabaste de dizer sendo que se trata de um trabalho de um rigor máximo como é é o trabalho que o professor Nascimento Rosa está a levar a cabo enfim não sei muito bem o que é que podemos fazer mais por favor não se importava provável estamos a gravar não é e para ficar registrado não se importava dizer o seu nome em voz alta para podermos ter aquilo desculpa é eu sou Cláudia o que é que sou doutora daquilo curso de arte e comunicação e tenho que agradecer a professora Cristina por apresentação um trabalho fantástico e gostaria de saber se tem alguma relação ou me chama meia boca a ideia de um trabalho do professor pensador Jacques Ranciere que é o espectador emancipado e ele trabalha com o contexto com o conceito da partilha do sensível e gostaria só de um pouco a respeito apenas se há essa relação se alguma vez anunciou essa evocação desse teatro performativo com esses concepções que você não nunca nunca enunciei mas está portanto é uma ligação que pretende ser feita e que tem tudo a ver com com este tipo de audiências ou com a forma como queremos que a audiência partilhe o que está a acontecer em cena portanto que haja uma fusão que ultrapassa o simples observar de uma sequência dramática e que se passa para outros níveis que o Rancière também propõe e que propõe também um outro tipo de liberdade de inclusão nessa narrativa teatral que vai decorrendo no entanto o teatro social tem várias linhas e tem vários modelos vários formatos teatrais este é apenas um deles o playback theater e concentra-se é importante a receptividade da audiência para se criar essa tal relação e mesmo essa tal troca e encontro entre margem e centro mas dedica-se bastante ao grupo de performance em cena a preocupação é a plateia mas é sobretudo esta passagem de não performance ou seja da pessoa comum que simplesmente lhe apetece quer fazer teatro e que dentro deste universo especial que o teatro social tenta criar vai encontrar outras facetas de si própria e mesmo outras formas de ter voz daí que o Rancière de facto é também uma boa uma boa referência mas até à data eu de facto não me dediquei mais do que mas não me dediquei em mais nada de especial a ele questão acho que ali há questões pertinentes ali há comentários pertinentes não os conseguimos traduzir mas de facto ele deve estar ela 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 eu não tenho nenhum ah peço é mais uma curiosidade em termos do grupo 3 em 5 o grupo já trabalhava em 5 anos portanto já era um grupo que existia a minha questão é que o que é que a Cristina sentiu quando portanto quando o grupo introduziu este médico portanto e no final a diferença é que quais foram as diferenças nas pessoas na comunidade o que é que sentiu que impacto é que este sistema teve nas pessoas o 3 em 5 era porque agora está com a atividade em suspenso mas o o 3 em 5 é um grupo de teatro profissional para a infância a primeira peça que apresentou foi 2 Reis e 1 Sono no teatro da Trindade e e era quando portanto foi formada em Lisboa a certa altura eu fui viver para Odmira pronto e é em Odmira que começa a haver todo um fervilhar de interesses que em Lisboa num centro urbano e dentro daquele projeto que havia que era o teatro profissional para a infância não havia oportunidade de explorar nem de saborear portanto é em Odmira em contexto rural que surge esse interesse pelo teatro de comunidade que mais tarde depois é aprofundado em teatro social e de facto a experiência em teatro profissional e em teatro comunidade é muito diferente e até eu em 96 tinha uma ideia muito diferente do que é que seria e eu posso dizer que é que é muito gratificante trabalhar com pessoas que estão tão entusiasmadas em usufruir ao máximo daqueles pequenos momentos porque aquilo é uma perolazinha no meio de um dia a dia que é aquela rotina que nós conhecemos e que nem permite a utopia que se encontra ali naquele grupo porque é uma utopia que é vivida é uma forma de estar entre todos e com uma carga emocional mas também dedicada ao teatro portanto não é só o fazer por fazer há um trabalho técnico que se constrói há compromisso há uma dedicação há esforço portanto ao contrário do que se julga que é o teatro e comunidade às vezes que é só assim um grupo de pessoas que ali vão fazer umas brincadeiras uns teatrinhos que o meu odeio e ela concorda comigo não está gostando não é? eu também não gosto quando tratam teatro e comunidade assim de facto é muito especial não gosto nada de comparar ou de pôr em dois pratos diferentes o teatro profissional e o teatro de comunidade porque acho que ambos têm muita coisa e ambos se cruzam completamente e se vão inspirando um ao outro e portanto pode ser que o sentido mais diferente foi esse descobrir de um novo campo de trabalho criativo e teatral com uma dramaturgia que é completamente diferente porque o tipo de acidentes que ocorrem as imprevisibilidades que vão acontecendo a falta de recursos que há a forma como temos que inventar é diferente e é um desafio muito grande e é muito bom e depois tem este lado que eu acho que é importante que é de facto um lado político transgressor pacificamente e que eu me sinto eventualmente até mais viva no teatro de comunidade nessa vertente do que propriamente no teatro profissional que às vezes nos deixamos acomodar às vezes não sempre mas pronto também pode acontecer e a necessidade da solução é a gente exato sempre alguma pergunta? pronto eu só permito-me só dizer é uma nota verdadeiramente marginal há algo que disse me é particularmente caro que tem a ver com a performance e oralidade a meu ver o grande problema quando se toca nessa questão é que olhamos com olhos de hoje para o passado e não olhamos para o passado como devemos olhar não existe a meu ver na cultura literária até ao século finais do século XIX e eu diria plenamente já no século XX, XXI uma cultura que não seja oral é aquilo aquilo que nós dizemos aquilo que é verdadeiramente a cultura oral isto é quando nós fazemos uma distinção entre cultura oral e cultura escrita estamos a pensar num modo de transmissão e não num modo de fixação ou pelo menos era assim que devíamos pensar se pensamos num modo de transmissão transmitido pela boca pela voz toda a literatura e aqui digo de propósito literatura não digo teatro literatura digo toda a literatura porque inclui o teatro na literatura até ao século XIX toda a literatura era oral ainda temos provas disso e mostras disso com os nossos pais apesar das nossas diferenças de geração os nossos pais recitavam literatura não liam literatura liam nem voz alta e liam-nas para nós também em comunidade ou seja a dramaticidade que hoje está fixada no teatro fazia parte também ou teatralidade perdão a teatralidade que hoje está fixada no teatro esteve também na literatura até praticamente os nossos dias ao século XIX começa a distanciar e é nesse sentido que eu acho que tendo toda a razão na oralidade sem performance o cuidado que temos de ter é que o que é a oralidade para percebermos que a performance estava na literatura até praticamente aos nossos dias são os nossos dias aqueles que fazem essa clivagem entre a leitura interior e só interior egoísta à nossa aquela que nós fazemos e essa dimensão comunitária da leitura em voz alta que tem portanto era só essa breve nota marginal que enfim ideias astruzas mas em que eu gosto muito de batalhar pelo menos na minha perspectiva e que de certa forma eu acho que complementa enfim tudo aquilo que estava a dizer finalmente pegando nas palavras da Miriam e já que existe um investiguês não é só eduquês existe um investiguês este projeto tem que ser apresentado de baixo para cima o de baixo para cima o de baixo para cima ou seja aquilo que hoje em dia não é por isso é que eu digo que é um investiguês e é preciso justificar àqueles que nos patrocinam a razão de ser deste projeto a razão de ser o de baixo